Fala galera mais um dia mais um vídeo aqui com as ferramentas da SaburTuf que é uma empresa americana 100% focada em ferramentas para esculpir madeira e eles me mandaram esses crosscutters aqui me mandaram quatro modelos esse é um quarto de polegada uma polegada de diâmetro três quartos de polegada de diâmetro meia polegada de diâmetro e um quarto de polegada de diâmetro é e é muito legal vou mostrar no final do vídeo como é que você usa eles mas aproveita aí dá seu like segue a sua página ajuda o pai e ele é um ele é uma ferramenta que é totalmente totalmente feita de assinox 100% fabricado nos Estados Unidos e ela é utilizada para você fazer desenhos na madeira vou mostrar aqui no final como é que usa essa ferramenta mas é muito interessante e você pode fazer círculos você pode fazer ondinhas do jeito que você quiser é um negócio que você comprou uma vez na vida e nunca mais vai precisar porque a qualidade dos caras é fera demais o site da SaburTuf é esse saburtuf.com aqui os vários modelos e tamanhos dos crosscutters que eles têm que outras ferramentas que eu vou mostrar aqui no canal é muito bacana eu super recomendo fica mais essa dica e vamos lá para a demonstração pessoal o 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